E um homem de 54 anos morreu ontem à noite vítima de um acidente entre uma saveira e um bitrem na BR-153 em José Bonifácio. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima, que é moradora de José Bonifácio, seguia com a saveira, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o bitrem canavieiro. Com o impacto, o homem morreu na hora. Já o motorista do bitrem não teve ferimentos. O trânsito no local está com desvio e o caminhão continua ali na pista, aguardando a retirada.